Aê! Consegui! Tá gravando! Redstone! Uhul! Uhul! Consegui! Cara, é tipo, eu gravo, tu grava, ele grava, nós gravamos, tu grava mais, Zera. Mas mesmo assim, a gente podia fazer isso e aí, sei lá, a gente fazia isso... E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. E dessa vez eu tô aqui com mais um episódio do Archway Survival com o Jabuti, que esse... Ai! Maldito! Ai! Tá. E eu tô com o Redstone aqui também, o Redstone. Êêê! Ah, legal. Pensa na animação. Só deu passando na frente, né? Tá, é... O Redstone aqui vai construir uma engenheira alca de Redstone. E enquanto a gente... Enquanto a gente faz alguma coisa... Vai lá, Redstone, põe lá. Eu acho que ele já tá... Fez até algumas coisas aqui, galera. Não sei o que é isso, mas ele vai terminar aí. Enquanto isso, fica fora o Evalonique e eu e o Jabuti vamos explorar. Bora, bora, bora. Vamos pra... Eu tenho que fazer uma... Uma... Uma picarreta pra mim, cara. Ó aqui, ó. Picarreta. Ó aqui o segredo aqui, ó. Opa! Abriu um crafting table do nada. Tá. E agora? Peraí que eu sou... Agora eu vou virar gastronômico. Sei lá. Peraí, eu vou... Vou fazer... Ô, Redstone, desliga isso, pelo amor de Deus. A mão de volume aí pra não incomodar. Não, é que tipo, quando liga a Redstone, às vezes dá lag, tá ligado? Dá não, às vezes dá lag. Literalmente dá lag. Tá, vamos... Ah, meu Deus. Ó, desliga aí. Meu Deus. Desliga! Redstone for the win, cara. Vamos voar daqui, vamos. Vamos explorar. Cuidado com os picos. Não, eu tenho que passar por ali, véi. O que, cara? Ah, não. Bora, 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 vai. Ah, lag, desliga! Tá, ok. Deixa a gente vazar daqui, vamos lá. É, tem uma caverna pra cá, cara. Enquanto o resto... Uma caverna? Não, não, não. Me filma, clone. Fica parado. Olha eu aqui, ó. Começou pro... Você tá voando, cara, aqui. Nossa, pra tu ver o lag que tá aqui, cara. Tá, vamos lá. Cadê tu, cara? Eu tô aqui no Oceano Pacífico. Ai, droga. Pacífico, cara? Pacífico, é, mano. Vamos aqui, aqui tem uma caverna também, cara. Vem aqui, cara. Peraí, eu tô tentando achar um lugar. Enchim aqui, sim. Olha aqui, ó. Tem essa casinha muito chique. É minha pescaria aí. Minha casa de pesca. Bora, Grifa! Não, vamos aqui, ó. Aqui tem uma caverninha aqui que eu não explorei. Bora, 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 bora. Where are you? Meu Deus do céu, olha isso. Cadê tu, pô? Eu já tô na caverna. Sou tão ninja que você nem percebeu. Nossa, velho. É, I feel like a ninja. Ah, legal, tá. E as tochas, cara? Nossa senhora, que da hora aqui, velho. E as tochas, cara? Ih, é verdade. Ô, Ressoni, vê se tem tochas aí no baú, cara. Olha que épico. Olha, ele tem um baú ali, cara. Dá um ligue. Não, não, não. Não pega nada, não. Não pega nada, não. Espera aí. Pode até olhar, mas não pega nada. Ô, Ressoni, pega as tochas que tem no baú e desce aqui. Aham. Peguei. Chega mais, clono. Tô indo. Tu vai pegando as tochas aí. Vamos explorar, explorar. Aí, cara. Eu vou chegar até aquele negócio lá que tem um creeper do lado também. Valeu. Não sei se vai explodir. Tá, eu tô indo aí. Eu fui pegar as tochas, cara. Ai. Olha eu aqui, olha eu aqui. Fica em cima daquela pescaria louca. Não. Não, já desci, já desci. Sobe lá naquelas águas loucas. Não, já desci. Ó. Não, sobe nas águas loucas. Que vai ter umas águas lá quando você chegar na caverna. Tô ligado. Agora eu tô te vendo. Tenta me achar. Tô te vendo. Tô. Eu vou me jogar. Uhul. Cadê? Onde você disse que tinha baú, cara? Ali, ó. Ali. Não, eu já peguei. Vamos aqui. Tá tranquilo. Tá de boa. Ah, suave. Olha só, cara. Que está. Ai, água chata do caramba. Ai, caí. Caí. Vamos aprofundar. Pegar uns caravãozinhos aqui, né? Ah, a luz acabou. Nossa, legou. Pronto. Eu já vou pegar. Ai, meu Deus do céu. Como eu sou guloso, já vou pegar o ferro logo de cara. Putz, velho. Que porcaria é essa? Por que tá dando leg? Cara, bora sim, ó. Tipo, eu pego tudo que é diamante, só pega os... Só pega os caravão. Bora, 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 bora. Não, você quer tocha aqui, cara? Tocha? Não precisa, cara. Eu tenho visão de ninja. Sou um jabuti, esqueceu. Ah, tu foi. Eu sou uma tartaruga ninja. Aí eu tenho essa visão. Nossa, que isso, jovem. O quê? Tá muito leg aí pra você, cara? Pra gravar? Não, não, não é isso não. É uma caverna aqui, cara. Só deu leg uma parte de trás aqui, mas tá de boa. Né, velho? Aí tem mais carvão ali, mas eu não tô a fim de pegar. Tá, eu tô perdido aqui. Caraca, velho. Olha o tamanho. Ai! Não! Ai, ai, ai. Tô te vendo. Calma. Calma, clone. Eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar. Não, eu tô aqui. Tô iluminando as coisas aqui. Cadê tu? Cole, vem cá. Vem cá, eu tô nesse buraco. Nossa, velho. Esse bombe gigante. Olha o tamanho do rombo, velho. Ai, droga. Como eu... Vou morrer. Nossa, velho. Já tá. Eu sou muito bom. Ó, tem... Nossa, aqui, caverna. Cara, velho. Caverna. Tá, e aí? Verna, meu Deus do céu. Vou morrer. Pô, morreu. Ah, morri. Obrigado. A hora virada. De quanto a se eu vou vendo o redstone BR fazendo as redstoneizadas dele. Que da hora, velho. Olha que louco, velho. Ah, droga. Ah, boa, que droga. Aí, valeu, valeu. Cadê essas coisas? Tão ali, ó. Tô vendo ali, ó. Tão ali, já peguei todo, falou. Ó, tem um sniper embaixo. Cuidado aí. É, vou matar ele com a minha picareta, mano. Sei lá. Tipo, picareta do Minecraft tinha que furar os olhos dos caras, tá ligado? Ah, não, cara. Não tô... Aí, foi. Ai, lag. Get out of my way, lag. Ai, creepy, creepy, creepy. Corre. Aonde, 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 cara? Ai, tô levando flechada. Tô levando flechada. Ó, tô te vendo aqui. E eu tô na água boiando porque eu sou uma tartaruga. Então, tá certo. Diamante. I am the boss. Diamante, cara? Nossa. Hum, nossa. Caraca, velho. Tô pegando diamante. Olha que diamante épico. Cara, o que foi isso? Você tá morrendo aí, cara. Nossa senhora. Tô dando uma flechada louca. Olha quanto diamante. Depois você me dá. Só os bosses podem pegar diamante. Eu já peguei, ó. Não, tem quatro, velho. Olha que só. Não, tem três. Dá pra fazer uma picareta. É minha. Tá, eu vou mudar o Creeper. Calma, calma aí. Ai, esqueleto, esqueleto. Corre, ai. Faz uma barreira aí, cara. Ai, esqueleto, sai. Faz uma barreira aí pra eu pegar os diamantes de boa. Pera aí, tem um Creeper aqui, cara. Deixa eu matar logo ele. O que que ele vai... Explodiu. Ai. Big Law. Morre. Morre, caramba. Cara, tem diamante infinito aqui, velho. Eu não paro de pegar. Já tenho cinco aqui. Tá, deixa eu ver. A cadeira do Redstone, que legal. Verdade. Nossa, cara. Mano, tem tipo 18 diamantes aqui já. Deixa eu fazer uma barreira aqui. Ai. Ai, para. Calma que você tá me dando tapa. Para de dar tapa. Nossa, de onde essa água tá vindo, cara? Ah, sei lá. É infinito. Aê, sete. Sete baga sete. Dá pra pegar... Dá pra fazer duas picaretas. O que que eu fiz, cara? E uma pá. Aí, cadê? Tem mais não? Não, ó. Eu vou dropar tudo porque eu sou muito boss. E eu vou... Eu gosto de doar as coisas pras pessoas. Pronto. Vê aí. Legal. Vixi. Vai cair água aí, ó. As mina piram demais, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem que quebrar essa coisa aqui. Pera aí. Ah. Não. Eu buguei. Pronto. Buguei. Tô na pedra infinita aqui, velho. Ah, desbuguei. Pouca. Aí, já tô pegando aqui. Se eu achar mais diamante, também vou dar pro clone. Porque o clone é meu amigo. E eu tenho que pagar uma dívida de 4 milhões de reais. Você vai me dar, cara? Eu acho que já pagou metade aí. Você vai me dar, cara? Oi? Você vai me dar? Não. Tá, cara. Ou aqui que o server tá lag, ou tu tá correndo doido aqui. Mas tu tá na minha frente agora. Clone, clone, clone. Ai, sorry. Malfa. Eu posso te pagar também com um lápis lazuli? Pode, pode. Não vale nada, cara. Mesmo assim, vai, 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 vai. Parece diamante. Só diamante. Você pode ganar um monte de gente, ó. Pronto. Ó, dropei aqui. Olha que interessante. Aproveita e pega ali, ó. Vamos pegar algumas coisas ali. A gente precisa de área aí pra fazer a TNT, lembra? E eu tô tentando te empurrar. Aê, consegui. Obrigada. De nada. Ai, meu Deus. Um creeper da tragédia. Quatro creepers. Não. Que isso, cara? Cara, olha quantos de mob, não. Ai, mas fugiu. Tá no difícil, lembrei. Meu Deus do céu. Eu vou morrer, Jesus amado. Deixa eu iluminar essa bagaça aqui. Mati, mati, mati. Droppamos experiência aqui. Olha onde eu tô cooperando, cara. Você tem noção. Ó, tem mais coisa aqui pra gente construir a TNT. Ô, vamos ali, ó, pra ali. Bora, bora, bora. Tô escutando o dungeon. Eu acho que é dungeon, cara. Ou é aranha. Não, é aranha ali, básica. Pega aí, ó. Ajuda a pegar também. Vou pegar, 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 vou pegar. Nossa, você tem pá, velho, aí. Eu tenho, sou bossa. Eu tô tacando aqui com terra aqui, velho. Ló. Ah, aré. Água. Ai, meu Deus, antes de dar um tapa. Uma flechada no olho. Ai, caramba. Não, flechada no joelho não pode, velho. Tá, 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 tá. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos subir, vamos. Então, forever alone aqui. Subir pra cima, não, pra baixo. Tá bom, velho, vamos lá. Onde, na verdade, no meu primeiro vídeo eu falei, ô, eu vou subir aqui pra cima, cara. Pô, você caiu de novo, velho. É, é, as ninjis, ninjis. Nossa, tem mais caverna pra cá, cara. Lol. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai dar cenoura e na boquinha da garrafa. Deixa eu ver, meu Deus do céu, tem maranha. Eu vou matar ela. Caraca, ali, mano, tem obsidian, tem pedra gorda. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Tem obsidian? Tem pedra gorda ali. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ajuda, ajuda, ajuda. Help, help. Não, mano. Ah, não deu, moço. Cara, tem tanto lag nesse server que nem os bichinhos dá pra matar direito. Pô, tem algum barulho de fundo aqui. Tá lag, cara? Beleza, peraí, peraí. Não dá TP ainda que eu quero ver a geringonça do redstone aqui. Tá, mas tá lag muito, cara? Não, não tá tanto assim, tá ligado? Vai, mano, redstone, você consegue. Obrigado, ia ver a engenhoca muito louca do redstone, que eu acho muito boss. Ó, tem diamante, diamante não. Redstone não. Ó, tem um creep ali, desgramado já ali. Tem obsidian. Obsidian. Logo, cara. Ai, sai. Meu Deus do céu. Ai, não, deu crime. Ai, porcaria. Matei. Pronto. Olha a redstone. Redstone. Olha a redstone. A redstone aqui, cara. Olha aqui, olha o diamante. Tem diamante aí? Diamante, diamante. Olha, cara, eu sou tão pro, cara. Sempre acho as coisas pro colô. Tem um sniper ali, ó. Rendeu paciente. Caraca, nove diamantes, cara. Eu sou muito bossa. Nossa, morre? Tem alguém? Ah, droga. Calma aí, vou te ajudar, vou te ajudar. Ele bugou. Ah, fuck. Ele bugou, cara. Ah, não. Foi lá. Ah, tá, pega as coisas. Acho que tá bom. Eu dou o TP aqui pra casa aqui. Agora faz o TP que eu não sei fazer. Quando o seu outro tá tentando matar um outro camper. Ai, meu Deus do céu. Ai, de novo. Droga. Tá, bota as coisas no baú. Não pode colocar no baú, cara. Pode colocar no baú. Eu vou atacar, eu quero esgurmitar mais a hora. Tá. Esgurmitando. Deixa eu pegar metade das tochas, porque eu sou mal. Hihi. Zera. Ó, oito diamante, hein, cara. Ó, eu achei dezesseis diamante, cara. Uma coisa que eu nunca consigo no single player. Só falta depois voltar naquela caverna no single e pegar o... A obsidian, né? Ó, bora ver a coisa aqui do redstone. Vai, redstone. Será que agora vai? Redstone aqui tá fora, é valendo aqui, cara. Não, 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 certo. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Aqui, só o redstone consegue, cara. Aqui, ó. Olha a redstone aqui. Cara, tinha que ter o... Não, além de ter o redstone, tinha que ter o diamante. Tinha que ter, sei lá, o... Tinha que ter o ferro. Tá, vamos lá. Seria engraçado, tá ligado? Galera, aquele... Aquela casinha que eu construí logo no começo da série. Tá aqui, ó. Não modifiquei nada. Nossa, desliga isso, pelo amor de Deus. Ó, é muito chique. É muito chique essa sua casinha aqui, hein. Daí tem a implantação aqui, cara. Ó, também tem aqui, ó. Peraí, mostra aqui. Eu tô tomando banho na lava. Ó, que delícia. Ó, não consigo cair. Ai, que beleza. Hum, você gosta de queimar, né? Ó, o que que vocês acham de ir pro Andy hoje? Ah, bora, 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 bora. Já tem tudo aqui mesmo, mas não entra agora não, já. Não vai voar não, pelo amor de Deus. Eu só tô pegando as coisas aqui pra mim. Ó, só pega dois packs. Beleza? Deixei. Tá, eu vou pegar aqui também já. Você vai lá, redstone. Ok. Tô pegando as botas loucas aqui. Beleza. Olha como eu fico estiloso com o... Só sobrou do redstone ali. Esquilho de diamante. É. Aham. Peraí, eu vou guardar essas coisas inúteis aqui. Ô, ok. Vamos fazer uma espada... Ah, a espada de diamante já tem aqui. Como eu sou burro. Agora tá me embossando. Tá. Eu tô na frente do redstone. Outra coisa, galera. Como eu disse no começo, o que que tem? O aviso é se você seguiu a flor, esse aqui de Dio, não importa. Mas, enfim. A flor que eu falei logo no primeiro episódio, se encontra aqui. Eu disse que quem quer levar pra baixo e achar alguma coisa. E provavelmente vocês acharam. Então, aí é que, de qualquer jeito, o dragão espera por você. Então, nós vamos lá. Eu, o redstone e o jabuti. Bom, eu quero que você grave eu indo primeiro, ó. Clone, eu vou fazer tipo um I believe I can fly, vai. Três, dois, um. I believe I can. Vai lá o redstone agora. Ô, cadê teu... Teu coisa, teu... Esqueci o nome. Teu peitoral. Meu Deus do céu. Tá aqui, tá mais chique assim. Galera, ferrou, velho. O bicho já tá aqui, mano. Tá, vai lá. Ô, bicho vindo. Ô, bicho vindo. Aê, redstone. Olha eu aqui, mano. Eu nasci aqui, mano. Ai, tem... Píula. Eu não tenho pedra. Lascou. Agora eu lasco mesmo. Ô, bicho vindo. Ô, bicho vindo. Não, eu tenho pedra. Ó, bicho vindo. Ó, bicho vindo. Ó, bicho vindo. Tá, redstone. Vai ter que ser assim. Ai! Ai, ai. Faça que nem o Jabuti. Escale via... Ai, meu Deus do céu. Jesus amado, filho da porra. Tá, vamos subir aqui. Tá bom. Vai, 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 vai. Ui, eu tô indo com o mesmo buraco do clã. Que isso, cara? Big law, big law, big law, big law. É, mas cada um tem um buraco que tem, cara. Eu tô fazendo um buraquinho que vai se encontrar com redstone. Quer ver? Opa. Opa, mentira. Opa deles e ovo, velho. Opa. 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 Aê! Chegou. Encontramos alguma coisa. Tá. Chegou, não achegou? Nós chegamos. Nós chegamos. Ai, eita, tem que olhar pra baixo. Ai, meu Deus do céu. Eu olhei em três Enderman aqui, cara. Ô, bora explodir tudo aqui, mano. Ai, caramba. Eu nem concedi em tudo, seu caramba. Sai daqui. Não. Eu fui pro chão. Sai. Tá no difícil, galera. O Sérvio. Ah, agora lascou. Fodeu. Não, fodeu. Ô, é sério, galera. Ajuda aqui, pelo amor de Deus. Mano, eu tô explodindo aquelas bagacinhas, né, cara? Nossa, o dragão aqui tá doido. Ai, meu Deus. Que foi, cara? Foi isso, cara. Eu só vi aqui o redstone, velho. Tipo, o cara meio que deu um hadouk de... Cara, a gente tem que destruir as coisas e a gente não trouxe comida, velho. Galera, já destruí três, velho. Eu sou muito boa. Aê, eu tenho 40 bifes. Bora comer? Dá um bife aí. Cadê tu, cara? Clone, tô atrás de você. Opa. Calma. Aqui, ó. Vai, pega a metade. Nossa, as carnes tá esquisitas aqui pra mim. Mano, eu vou acertar aquela bagacete ali que eu sou do mal. Tá. Vocês eu vou deixar aqui, só no F1 aqui. Eu acertei, velho. Não! O bicho tá vindo! Ó o bicho! Ó o bicho, o bicho, o bicho. Ó o bicho, o bicho. Aí eu dei um tapa nele. Sou bosa. Tá, não vamos acabar isso nunca, cara. Ah, cara. Depois eu deixo... Tem uma ali bem baixinha pra mim derrubar. Tá, vamos destruir. Ó, tem uma ali, ó. Ainda bem que eu peguei quase metade dos negócios lá de... Ah não, eu olhei pro Enderman. Que droga, cara. Nossa, tá muito foda pra destruir isso aqui, cara. Louco, cara. Aê, destruí, sofoca. Vê aí, galera. Primeiro tiro que eu dei. Olha só que alegria de viver, cara. Tô destruindo. Vem, macarrão, vem, macarrão. Tô perto, sei lá como é que tá. Eita, eita. Ó o bicho, o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Tem todo mundo vindo aí, cara. É, mano. Nossa, tá um pouquinho de lag, viu, cara. Ih, tu deu uma flechada no joelho do dragão. No joelho do dragão, cara. Ô, vamos destruir logo as torres aí pra ficar mais melhor. Mais melhor. Tô tentando destruir isso aqui. Cara, se eu acertar essa, só isso. Se não é por de elite, cara. Ai, para, meu dedo. Não, mano, tem 4 mil endermens aqui atrás de mim. Aê! Mano, vou morrer, vou morrer. Ai, não, bicho vindo. Ah, bicho vindo. Ah, droga. Matei, sou bom, velho. Eu escutei um endermen, que é mais beleza. É, cara, eu tô atrás de você, Conan. Tá, ô. A tuta certa lá. Ah, droga. Cara, o problema desse dente aqui é que é tudo longe, tá ligado? Ai, meu Deus. Lô, cara, eu só tô vendo aqui o Redstone, mano. Meu Deus. Tá, eu tenho que mais. Ah, bicho vindo. Tá, cara, tem um bicho vindo aqui, né? Ai, meu Deus, eu morrei. Não, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Ah, acho que morreu, cara. Não, morreu não. Não, cara, vou morrer também, eu pijão. Eita, piula. Nossa senhora, vou pegar tudo, Zera. Eu vou deixar ele no chão, tá? Só para os... Tá, ô, Redstone, entra lá no portal novo. Ô, tem um bicho que tá atacando, velho. Não, cara, tem um bicho me atacando também. Matei. Ô, mano, brigado. Você matou o que tava me seguindo. Olhei de novo, Enderman. Eita, olhei três vezes, velho. Nossa, tem um aqui me olhando com cara de fome, velho. Sai daqui, mano. Sai daqui, velho. Vai, vem. Olha, o dragão bugou, velho, aqui, ó. Logo, eu vou matar ele enquanto a gente pode. Pílula. Menos Redstone que tá no Canadá. Cadê tu, Redstone? Aqui. Onde? Eu cheguei. Olha o cara da florescente que sou eu. Cadê? Ah, ali, ó, uma lâmpada florescente azul. Tá, aqui, eu vou dar TP aqui. Olha ali, olha essas coisas. Where are here? Ô, mano, bora ficar parado pra esse bicho... Torgar. Ah, não, ainda tem um ali. É por isso que ele... Ai, o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Ai, Pila lag. Ah, voltou. Beleza. Que liga você falou agora? Pila lag, né? O que foi, cara? Não, você falou Pila lag. Não. Ah, achei. Eu tô gravando, tem provas. Aqui, aqui. Não, dá pra acertar o dragão. A gente tem que... Aí, vou já... Vou te apagar. Uh, sou Sniper Redstone, agora vou acertar o... Ai, não, faz isso não, cara. Ai, o jeito. Tá, tá faltando mais algum, cara? Ô, bicho vindo ali, ó. Não, só, acabou. Cara, quase com o olho do Enderman, tipo, eu tava... O Enderman tava atrás de mim. Opa. Enderbeer, mano, será? Uhum. O Enderbeer, pode ir. Ah, mano, aqui não dá pra acertar o dragão. Eu também não tô com o Sniper. Cara, bora ficar todo mundo junto em cima de uma torre dessas. Ali, é, ele vai subir, mas ele vai ouvir. Beleza. Ah, acertei ele pelo menos que a espada. Não, cara, olha de novo o Enderman. Redstone, ajuda aí. Ô, cara, vamos lá, vamos ficar juntos. Ficar separado não adianta nada, cara. Vai, eu já tô aqui, ó. Tô subindo, vai. Ajuda aqui a subir alguém. Eu tô sem... Eu tô com essas coisas aqui. Deixa eu fazer uma torre aqui. Ó, pra acertar, ele vai me derrubar, ele vai me derrubar, viu? Não, aqui onde eu tô é melhor. Bora, vem cá, Redstone. Vamos lá, me ajuda. Nossa, o dragão tá bugado aqui, velho. Nossa senhora, cara. O dragão passou que nem uma nave agora. Fiquei, cara, aqui também. Lá, Redstone, eu e Redstone já tamo aqui em cima. Eu tô indo aí, tô indo aí. Joga com item. Tô de boa. Hum, beleza. Eu joguei, sim, joguei com coisa. Nossa, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu sou Sniper de Elite. Eu acertei o dragão em movimento, ele tá chegando aqui. Redstone, é o que eu vou? Louco, 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 louco. Eita, eita, pila, o que foi isso? Calma, calma. Calma, calma, Redstone. Calma, eu ficharei pra vocês quebrarem, mano. Fiquei de vocês, velho. E eu tô cravado aqui. Ló, eu tô matando aqui o bicho. O bicho vindo, o bicho vindo. Pera aí. Dá pra usar Ender Pearl, né? Tá. Eita, pila. O Redstone tava todo lugar errado, velho. Cheio no chão. Ló, eu e o Kony tamo aqui em cima. Ai, meu Deus, o bicho vindo. Que é, cara? Que isso? Para com isso, velho. Ah, cadê o bicho? Vamos mirar. Fica atrás desse pilar que você fez aqui. Agora sim, agora sim. Agora acerta, agora acerta. Ô, bicho vindo, ô, bicho vindo, acertei. Tepula. Ô, bicho vindo, meu Deus do céu. Acerta. Acerta. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ô, bicho vindo, ô, bicho vindo. Aê. Boa. Cara, a gente não vai conseguir... Ah, mal, desculpa, tô passando ver. Ah, droga. Não. Ai. Ai, acertei sem querer, calma. Não sei. Tá com medo, né? Tá, vamos lá, vamos tentar matar logo esse dragão aqui. Não, 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 não. Vai pra baixo. Ô, cara, ele tá indo lá por redstone. Ô, meu Deus. Deixa eu dar TP aqui. Protege aí. Vai, vai, tô protegendo. Meu Deus, o bicho atrás. Calma, o bicho tá longe, cara, já. Vai, vamos, vamos. Ô, cara, agora... Ai, cai. Help, help, help. Já vai. Faz uma base aqui pra ele empurrar pra fora. Boa, boa ideia, meu Deus. Quer ver? Ai, ajuda, ó. Ai, já tô fazendo aqui. Ai, meu Deus. Ai, Jesus amado. Boa, a gente é muito esperto. Falei? Tá, vamos lá. Agora sim, agora... Ô, será que tem mais alguma coisa pra ele recuperar a vida, cara? Não sei, cara. Sei que ele tá com a mesma... A mesma HP que ele tá lá. Aí, acertei, acertei. Parece que se matei, gente. Sai de me... Não, uai, o bicho, bicho. Bate a mão nele. Eu tô com fome já. Eu posso. Eu tenho 17. 2. Loh, eu tenho 18. Ai, acertei. Eu também tenho 18. Aie, boa. Aie, festa. Redstone morreu. Morreu? Não, ele tá parado aí, sem falar nada. Não, acho que eu tenho zoada de mulher. Acho que ele deve ter sido da mãe dele, mas... Bora, bora confessar o vídeo, ó. É isso, ó. Ai, meu Deus do céu, bicho vídeo. Nossa, o dragão agora tá vendo? Cara, eu posso falar uma coisa, já gastei quatro packs de flecha. Nossa, velho, eu ainda tô gastando o primeiro aqui, velho. Você tá o quê? Comendo flecha, velho? É, cara, é que tá dando fome aqui. Olha, acertamos! Olha, de novo! Aê, acertei! Nossa, agora foi sniper de elite, cara. Eita, bugou aqui. O restante ficou paralisado aqui, acho que foi de medo, cara. Né, cara? É que ele encostou no dragão, mano. Sai da mesa. Tá ali, ó. Ali, ó, ele, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Mata o dragão! Mata o dragão! Não! Não, 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 não! Sai daqui, sai daqui! Ó, já tá quase na metade do live, cara. Aê, 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 o Jabuti. Oi. Nossa, eu preciso assistir caído, cara. Cadê você? Não, eu tô de boa aqui, na lagoa. É que o pessoal do Skype sabe comer, né? Aham. Ai, meu Deus, o amor, esse bicho, o bicho tá indo na reticão. Nossa, eu não acertei nenhuma até agora. Ai, nem me fale. Se a reticão tivesse aqui... Aí, acertei. Ele do nada dá umas paradas, velho, né? Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Isso é muito bom. Nossa. Aê, ele tá indo na minha direção. Nossa, meu Deus. Aê, acertei. Aê. Aí, também. Boa. Vai. Não, ele tá me dando. Mouse, 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 mouse. Nossa, ele me deu um tapio. Pega. Não, 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 não. Cai fora, cai fora. Boa, não acertou nenhuma. Nossa, eu tô... Ai, o Jabuti, quando ele... Boa, às vezes dá uma lagada, ele para no ar. Né, velho? Dá mó raiva, mas eu acertei na redstone. Que sorte, cara. E se ele caísse, velho? Nossa. Pô, cadê ele, cara? Voltei. Aê, até que fim. O que foi, cara? Ah, voltou não. Voltei. Trau face, tá ligado. Aê, aê. Nossa, velho, o bicho tá vindo aqui. Nossa, já tá bom o life dele, cara. É verdade. Cara, você vai ter que acelerar esse vídeo, né? Já deu uns 40 minutos, tá ligado? Não, já tá acelerado, cara. Eu sou ninja, cara. Ah, saquei, saquei. Pô, cadê o redstone? Ai, fora de me acertar, redstone. O redstone. Oi, oi. O que foi, cara? O que foi, cara? Ai, uns assuntos... Quatro, familiar. Beleza. Ah, só o telefone. Legal. Cara, sempre quando eu gravo vídeo, meu telefone toca. Meu telefone tocou, que eu tive que tirar aqui do... Aí, acertei. Ah, agora eu vou dar mais. Esse tepeiro, mais modito. Ai, eu não sei querer. Ai. Barra, tepeiro. Desce, desce. Beleza, desce. Logo, cara, isso foi muito visual. Tipo, eu tava seguindo... Ai, 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 ai. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo, ué. Ó o bicho vindo, ué. Ó o bicho vindo, ué. Caramba, velho, eu não acertei duas, eu acho. Eu não acertei uma, eu não acertei? Eu já acertei, eu já acertei tudo aí. É que eu sou uma tartaruga ninja, sabe como era? Não, não sei, porque eu não sou uma tartaruga ninja, viu? Tartaruga ninja. Tá, de vez em quando eu preciso que tá um lag, mas na verdade é o céu, velho. Que é o dragão que tá com lag, eu acho. É, mano, esse dragão nem ele dança, cara. É verdade, é verdade. Ô, mas falta o portal. Ah, dragão? Ei, diga aí, quando a gente matou o dragão, ele vai dropar um portal, mais ou menos, aí? E quando a gente entrar, Aê, fui eu, fui eu, fui eu, vocês viram. Não, vocês viram. Matei, ó. Matei. Não, 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 derruba ninguém, não. Vamos descer com calma aqui. Que isso, cara? Ué, eu também vou cair aqui. Tchau. Eita, e pra subir isso aqui, cara? Ah, tem que, eu vou pegar aqui umas pedrinhas aqui. Caraca, 28 de XP, velho. 81. Mano, eu tô rico. Tá, eita, eu olhei pro dragão, não, pro... E agora, quando eu subir, velho. Eu roubo a XP, nem volta. Meu Deus. A mãe tá gritando. Hum, mano. Ô, eu acho que vai ser o vídeo por aqui, galera. E é isso. Esse foi mais um episódio do Archways Surveld. E a gente vai voltar agora pro mundo do InSpaul, né? Vamos lá. Eu vou voltar primeiro. Ah, aperta a ESC pra cancelar os créditos. Nossa, olha o tanto de XP que eu tenho, cara. Bom, galera, esse foi o vídeo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você... Ah, não, vou encerrar não. Vamos ver a Angelica aqui se tá pronta ou não tá pronta. Mas, enfim, a gente vai terminar... O Redstone vai terminar aqui, se ele quiser. Acho que ele vai terminar aqui. No próximo vídeo eu mostro. E eu quero agradecer a vocês dois por terem vindo aqui pra participar do vídeo. Valeu aí. E é isso, galera. Se for possível, dá um joinha, adicione esses seus favoritos. E visite os canais desses dois animais aí. Não, animal não. Só o do Jaguati. Só eu, só eu. Calma, só eu. E... O Redstone é um minério, calma. E é isso. É isso aí. Pode falar o que vocês quiserem agora. Então é só isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se puder avaliar. E falou. Falou também. Falou. Falou tudo. Fui.